Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi Professor Nakabashi, o que traz de importante o mapa da indústria paulista entre 2003 e 2016, elaborado pela Fundação SEAD? Esse documento da Fundação SEAD, com o nome Mapa da Indústria Paulista entre 2003 e 2016, é muito interessante. Traz informações relevantes para a gente entender um pouco a dinâmica da economia e, nesse caso, da indústria no estado de São Paulo. Ele traz várias informações. A primeira relevante é uma queda da participação da indústria paulista no Brasil. Então, está tendo uma desconcentração em nível nacional. Em 2003, a indústria de transformação paulista tinha um peso de quase 44%, passando para 37,5% em 2016. Então, é uma queda considerável. E, quando a gente olha dentro dos... ele coloca aqui os 20 principais municípios no estado de São Paulo, também a gente percebe uma desconcentração. Então, teve uma desconcentração em nível nacional, com o estado de São Paulo perdendo participação e uma desconcentração também aqui no estado. Quando a gente pega os 20 principais municípios, em 2003, eles tinham uma participação na indústria de 63,3%, passando para 50,9% em 2016. Ou seja, os 20 principais municípios perderam praticamente 13% de participação no total da indústria paulista. E a gente percebe alguns padrões também bem interessantes, né? Por exemplo, São Paulo, que era o primeiro, continua sendo o primeiro, apesar de manter a liderança, porque é um município grande, que concentra bastante ainda a indústria, mas perdeu a participação no estado de São Paulo de 14,8% para 9%. Então, teve uma perda aí significativa. E outros municípios que perderam, tanto em termos relativos quanto em posição no estado, são cidades no entorno de São Paulo, né? A região metropolitana de São Paulo, municípios que compõem a região metropolitana. Então, se a gente pegar Barueri, Suzano e Diadema, né? Eles perderam bastante posição nesse período e também participação na produção industrial. E a gente percebe um aumento, sobretudo na região de Campinas e Sorocaba. Campinas manteve a sétima posição e a participação praticamente estava de 2,5% para 2,4%. Mas tem outros municípios no entorno que tiveram ganhos de participação e até posição no ranking, né? A gente tem, por exemplo, o Jundiaí passou de 1,7% para 2,4% de participação, subindo da décima para a oitava. Tem Dayatuba, Hortolândia, Sumaré, que está no entorno ali de Campinas, que nem apareciam no ranking dos 20 primeiros e aparecem em 2016, né? Então, a gente percebe esse ganho de participação na região de Campinas. Sorocaba também e perda de participação, de desconcentração ali na região metropolitana de São Paulo, inclusive também em São José dos Campos, né? Que é uma parte do interior que é muito forte nessa produção industrial do estado de São Paulo. O que revela esse processo de desconcentração, professor? Então, quando a gente analisa esse processo, né, de desconcentração em relação à região metropolitana do nosso estado, a gente percebe que está muito relacionado a custos, né? A gente pega São Paulo e a região metropolitana, tem custos mais elevados, não só em termos de espaço, de salários, mas também em tempo, né? Na questão muito da logística, que é muito complicada pelo excesso de pessoas e atividades produtivas que existem, pelo excesso que existe na região metropolitana. Então, teve essa desconcentração nas regiões mais próximas, já não é um processo dos anos 2000, na verdade, anterior aos anos 2000, e esse processo se manteve indo muito para a região de Campinas e Sorocaba, que é uma região próxima, e a parte de logística, né, é muito favorável e acaba tendo custos mais baixos. E, por outro lado, né, a ida dessas empresas industriais para a região de Campinas, sobretudo nos municípios, no entorno de Campinas, trazem novas oportunidades de trabalho. Então, a gente percebeu também, a gente percebe que a região que mais cresce, uma das que mais cresce populacionalmente é justamente a região de Campinas, não Campinas em si, mas a região, o entorno de Campinas, Sorocaba e o entorno de Sorocaba, justamente pela criação desses novos empregos que acabam impulsionando a economia local. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabachi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão. Reflexão Econômica por Luciano Nakabachi